Oi, amores, tudo bom? Eu sou a Rosa do Criando Arte Crochê e espero que todos estejam bem. Quero agradecer a cada um dos inscritos. Muito obrigada, gente, pela companhia de todos vocês. E hoje eu vou trazer para vocês a pedidos de uma querida Cristina de Santos. Ela me pediu para estar trazendo aqui esse cachepôzinho, cachepô que você pode colocar sua plantinha sem fundo. Que aí facilita na hora de você aguar a planta, não precisar tirar ele do cachepô, tá? Então, eu vou ensinar agora passo a passo no fio de malha como eu faço, né? É bem simples. Você pode fazer no tamanho que você quiser, no tamanho do seu cachepô, tá bom? Eu vou usar a agulha número 10, vou trabalhar com ponto baixo e vamos começar. Tirei a capinha desse, que é o maiorzinho que eu tenho, que eu vou fazer com ele, tá? Esbarrei, desculpa. Então, amores, é o seguinte. Eu pego aqui o meu fio de malha, vou iniciar com correntinhas. Correntinhas eu seguro aqui, faço um arzinho, ponho o resto do fio para trás. Deixa eu baixar assim um pouquinho. E aqui, eu vou fazer a quantidade de correntinhas aqui que dê a volta do meu cachepô, tá? Dependendo do tamanho do cachepô de vocês, aí vocês vão fazer do mesmo tamanho. Então, eu vou fazendo aqui essas trancinhas, essa corrente. Se você fizer o cachepô com fundo, aí toda vez que você for aguar a plantinha, você vai ter que tirar, né? Então, ó, fiz uma quantidade aqui de correntinhas, eu vou ver se tá bom o tamanho. Eu coloco aqui embaixo, ó, coloco aqui embaixo do cachepô, pra ver a medida. E ainda tá faltando correntinha, tá vendo? Então, eu vou completar essas correntinhas aqui. Vamos ver. Mais umas correntinhas. Essa é a maneira que eu faço, tá, gente? Coloco aqui de novo. Ó, o tamanho tá bom. Viu? Fiz toda a volta do cachepô. Agora, o que eu faço? Eu pego aqui a parte da trancinha que fica pra fora, da correntinha. É importante eu colocar certinho pra não enrolar, tá? Eu venho aqui, ó. Pera aí, que tá do lado errado. Eu venho aqui no primeiro ponto que a gente fez a primeira correntinha. É importante o fio tá pra lá. E eu coloco aqui, ó, uma em cima da outra, tá? A última correntinha sob a primeira correntinha que nós fizemos. Aqui eu pego o fio, ó, e vou fechar com baixíssimo. Fiz um círculo. Esse fio que sobrou, vou manter aqui, que eu vou arrematar já ele. Então, aqui eu vou subir uma corrente, ficou assim. E dentro de cada casa de base, eu vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo. Puxo o fio, fico com dois fios na agulha e fecho. Já tô arrematando aqui esse fio, ó. Não vou dar a quantidade de correntinha certa, porque cada um tem um cachepô de um tamanho, né? Isso aqui é só uma dica, um exemplo de como vocês podem tá fazendo, tá? E assim eu vou trabalhando toda essa volta aqui, ó. Um ponto baixo em cada casa de base. Aproveita, se você não é inscrito e tá assistindo, se inscreve no canal. Vai me ajudar muito, é de graça. Toda semana tem vídeo aqui. Qualquer dúvida, comentários, amores. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? Ó, eu vou, opa, fazer toda essa volta. E já volto, retorno quando chegar aqui no final. Flores, olha, fiz toda a volta. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto aqui em cima. E vou fechar com baixíssimo, tá? Puxei. Fechei. E aí, já subo uma corrente. Deixa eu ver aqui como está. Ó. Assim que a gente inicia o trabalho do nosso cachepô, sem o fundo. É importante que ele não fique muito aqui na beirinha, embaixo. Pra quando vocês forem molhar a planta, aguar a planta, não molhar também o cachepô, tá? Esse aqui não tem furo, é só um exemplo, né? Mas a gente tá fazendo pra aqueles que tem furo. E também pra, se não tiver furo também, eu achei que, eu acho que fica bem legal. Dá um charmezinho, né? Fica bacana. Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo sobre ponto baixo. Um ponto baixo pra cada casa de base. Não tô fazendo no ponto centrado, que é aqui no meio dos pontos, mas você pode fazer. Eu tô entrando aqui entre os pontos, ó, entre os pontos, nesses espacinhos aqui. Hoje tá um calor, gente. Nossa. Se vocês quiserem que eu traga o cachepuzinho. Eu tenho um pequenininho aqui, ó, que ele tem o fundo normal. Se vocês quiserem que eu traga, que eu coloque aqui no canal com o fundo, eu achei bem interessante essa ideia aqui. Então, amores, eu vou fazendo aqui com calma, vocês vão fazendo aí. Quando chegar no final da carreira, eu volto pra gente continuar. Cheguei no final, tá parecendo uma pulseira, né? Cheguei aqui no final da carreira. Aqui é a corrente que a gente fechou, tá? Eu vou vir aqui em cima novamente. Não é aqui, tá, amores? É aqui, ó. No primeiro ponto que a gente subiu. Essa aqui é a corrente que nós subimos. Aqui tem um ponto baixo, aqui em cima tem uma corrente, ó. Eu venho aqui, fecho com baixíssimo. Já faço. Já subo uma corrente e continuo fazendo aqui os meus pontos baixos. Isso pra quem quer deixar aí o seu, a sua casa, suas plantinhas lindas, charmosas. Faz devagar, com calma. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta. É bem simples. Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. Ah, se você quiser participar, seja membro. Semana que vem já vai ter o primeiro vídeo exclusivo pra quem vai se tornar membro do canal. Vai me ajudar muito. E eu tô preparando muitas coisas bacanas, viu, gente? Muitas vídeo-aulas, passo a passo, coisas diferentes pra vocês. Então, vamos continuar. Amores, cheguei aqui de novo no final, vou fechar com baixíssimo. Subo minha corrente e agora eu vou ver como está aqui a medida, tá? Ó, vou pegar o cachepozinho, vou colocar aqui dentro. Ainda dá pra fazer mais uma carreira, tá vendo? Ele fica assim, ó. Pode até fazer mais apertadinho aqui. Vou fazer mais uma carreira. Vamos lá. Viu? É bem simples de fazer. Não tem dificuldade. Vocês também podem aproveitar sobras de fio. Geralmente, a gente tem muita sobra. Então, isso aqui já é mais uma opção pra vocês estarem usando as sobras. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se você tiver dificuldade com ponto baixo, correntinha, ponto alto, tem vídeo aí no canal, aqui no canal, onde eu ensino passo a passo a fazer esses pontos, tá bom? Vocês podem dar uma olhada aí nos vídeos que tem no canal, tem bastante coisas, playlist, tem muita coisa bacana. Então, aqui o nosso último ponto, vou fechar de novo com baixíssimo. Curte o vídeo, compartilha, me ajuda muito mesmo. Deixa eu ver agora de novo a nadida. Vou cortar antes de ver, né? Ó, pode deixar assim, ou pode fazer mais uma carreira, tá? Eu vou fazer mais uma carreira, que eu quero que ele fique bem fechadinho. Olha esse, como ficou uma gracinha. Então, vou fazer aqui mais uma carreira. No final dessa carreira, eu volto pra gente finalizar. Flores. Então, terminei a carreira. Não fecho aqui, fecho aqui em cima, ó. Aqui nós fizemos o baixíssimo, aqui a correntinha que nós subimos, eu vou fechar aqui, ó. Tá? Vou fazer uma corrente, vou cortar o fio. Acredito que esse tamanho esteja bom. Então, vou puxar aqui. Vou transpassar esse fio. Amores, os cachorrinhos de vocês, quem tem cachorro, é assim? Lacha até pros mosquitos? Meu Deus! Benza! Como que eles ficam inquietos? Então, você pode reparar que aqui, ó, ficou tortinho, né? Lógico. Que aqui tá mais largo. O que eu vou fazer? Vou usar essa parte aqui, que foi a última carreira. Eu vou botar pra baixo e vou colocar aqui o nosso potinho no cachepô. Ó, dá uma empurradinha assim pra cima. Molda ele aqui pra ele ficar igual a base. Porque o fio de malha é como uma massinha, né? Eu sempre falo isso. A gente precisa trabalhar sempre moldando. Vou botar só mais um pouquinho pra cima. Ó, aperta aqui com a mão. Você pode fazer dessa maneira, quadrado, redondo, comprido, o que vocês quiserem, tá vendo? Deixa eu cortar essa sobra. Então, essa é a minha dica de hoje, amores, ó. O cachepô sem fundo. É bem econômico. Você não gasta muito. Tá todo no ponto baixo. Se vocês quiserem, posso trazer ele no ponto centrado também, tá? Então, essa é a minha dica de hoje. Ó, só não tenho uma plantinha pra colocar aqui agora. Mas, fica muito fofo. Cris, obrigada pela dica. Muito obrigada. Fiz o pretinho aqui. Muito obrigada pela sua dica. Espero que você... Com certeza você vai conseguir fazer. Vocês também. É isso, amores. Nosso cachepô sem fundo. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada pela companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E logo, logo, tô de volta, tá? Fiquem atentos que eu vou fazer uma live por esses dias pra poder trazer as novidades aqui do canal pra vocês. Beijos no coração de cada um. Fiquem com Deus e vamos produzir bastante, tá? Natal já tá aí, né? Pertinho. Mas vamos deixar nossa casa também bem bonita e enfeitada. Beijos. Logo, logo, eu tô de volta. Tchau. Tchau. Tchau.